Aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com uma convidada, né? Muito especial! É a minha irmã, pra quem não conhece ela, ela é a mãe do Instagram dela, vai estar aqui, não é? É. E hoje o vídeo de hoje é... Tipos de irmãs! E o vídeo tá muito legal, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal E ativando a notificação para não perder nenhuma novidade, né Amanda? Sim. Então solta a vinheta! Ô Amanda, o que você tá fazendo? Nossa! Olha o que minha toca faz, ó, ouve! Tá vendendo chocolate, eu adoro chocolate, ó, 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 olha a língua que você faz, ó, 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 tá bom, tá bom, tá bom Mariana, me deixa em paz Vamos ficar de cabelo, ele é? Não, vamos, vamos Não me enche o saco Eu tô falando uma coisa importante, dá licença Que legal, vamos ver o YouTube, galinha pintadinha, galinha pintadinha aqui, ó, mas não é possível, sai daqui Deixa eu ver uma ideia com uma borrinha aqui Nossa, garota, como você é chata Então mãe, hoje a escola foi muito legal Então mãe, hoje a escola foi muito legal Porque teve aula de educação física Olha linda, olha o passarinho ele faz E teve queimada de jogo E teve queimada de jogo Aí Aí eu consegui queimar 10 pessoas Aí eu consegui queimar 10 pessoas Sim, mãe, você acredita, eu sou uma gênera, né? Uhul! 10 pessoas Garota, vai fazer a chiqueira Tô nem aí Amanda, vem almoçar Não mãe, eu não tô com fome não, mãe Vamos, Amanda, é hora do almoço Não, mãe, eu não tô com fome Vem só ver o que tem Ah, tá bom Mãe, onde que ele escondeu? Opa Ela comeu pão antes da hora Ô mãe, a Amanda comeu pão antes da hora Vem, Mari, vem te dar uma foto comigo com o celular da mamãe Que é bem melhor que o meu Ela vai brigar com você Eu tô falando Não vai Vai sim Não vai Eu vou te dar uma foto daqui Ô mãe A Amanda quebrou seu celular na parte da frente E a câmera Que você mais usa pro trabalho Meu Deus, eu tirei nota vermelha em ciências Que isso que eu tô fazendo na minha vida agora Meu Deus Já sei Pronto, agora ninguém vai ver Ai, vou pegar o short da Amanda Que é pequeno nela Mas serve direitinho em mim Deixa eu ver se tá aqui Eu acho que tá aqui Da última vez que eu peguei Tava aqui Ai, será que ela tá usando esse short? Ai, que coisa Hum, achei Um boletim Vamos ver a nota da Amanda Ela tirou a nota vermelha Deixa eu ver aqui Ai, mãe Gente, tô aqui, né Com a minha irmã, né Tá entrando o site Olha Amarela Eu não tenho tempo pra isso Eu estou fazendo trabalho Ah, é? Só dá um beijo aqui pro meu público Mari 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 Ok, amandinha Olha aqui, gente Dá um oi Olha Mariana Oi Hashtag nervosinha Mariana Uuuuh Ai, tô doida pra ver Aquela série nova Que estreou ontem Ah, então tá bom Amiga Deixa eu fazer uns stories aqui Fica ligadinha, tá? Deixa eu ver Gente, tô aqui com a minha irmã Ela tá assistindo Pode ver se você é tranquila Ela tá assistindo Aquela série Que estreou ontem Eu vi ontem mesmo Tudo de uma vez E é muito legal, gente Sério Muito legal Tá, você já viu tudo ontem Agora não percebo De novo Rapidinho Só deixa eu falar aqui com eles E, gente O triste É que o principal Morre no final Mariana Eu não tô acreditando Que você me contou o final Nossa, vocês não viram Arrasa pra cima Quero ir no banheiro Quero ir no banheiro Quero ir no banheiro Ai, ai, ai Acho que eu vou fazer um vídeo No Instagram Será que tá aberto ainda? Gente, tô aqui com a Amanda Aqui no banheiro Por quê? O que que ela tá fazendo? Número 1, número 10 Ou tomando banho? Vou deixar uma enquete aqui de número 1 Ou número 2? Mariana Até no banheiro Mariana Lá aqui no celular Menina Sai Vai que eu tô apertada Sai Calma aí Só mais um vídeo Uma foto Uma foto Sai do meu quarto Uma foto Pra eu deixar de capa Sai Uma foto Pra eu deixar de capa Sai Olha Ai, que susto Ai, a moça do teste Oi, alô Você tá brincando Tem certeza? Já viu no papel? Tá tudo assinado Só falta pôr meu nome lá? Gente! Tá, obrigada Tchau Ai, eu tô muito feliz Eu consegui Eu consegui Eu tô tremendo Ai, meu Deus do céu Eu preciso ligar pra Amanda Ela tem que ser a primeira a saber Ai, meu pai Ai, meu pai Não tô nem conseguindo achar Amanda aqui Amanda Irmã Aqui, achei Alô? Alô? Amanda? Oi Gente, eu não acredito Eu achei que era mentira Quando a moça falou O quê? Eu passei no teste daquela novela Ela passei uma novela Sério? Que legal Sim Obrigada Vamos comemorar? Vamos Ah, que saco Mariana Oi, mãe Você sabe que você tem a festa da Clarinha hoje, né? Você vai pra Amanda? É a primeira vez que ela vai lá na minha escola Não, meu amor O convite é só pra quem é da sua sala Ah, mãe Mas ela é minha melhor amiga Minha irmã Se ela não for, eu não vou, não Vamos ficar aqui vendendo Juntos Vamos Será que eu não vou errar de novo? Não sei Posso saber que bagunça é essa aqui? Foi você, né, Mariana? Não, mãe Fui eu Fui eu Fui eu que pedi pra ela fazer isso Fui eu que pedi pra ela brincar Não Foi eu que pedi pra ela jogar o travesseiro Jogar o cobertor Fui eu Fui eu Não, mãe Fui eu que joguei o travesseiro Fui eu, mãe Não, fui eu Fui eu que pedi pra ela puxar minha toca É Não Ah, é? Então Estão as duas de castigo E pode arrumar tudo Gente Acho que toda irmã tem um pouquinho de cada um Tem irmã Que tem Que é pentelha E que é dedo duro Tem irmã Que é best friend forever E que é pentelha, né? A gente é mais a Best friend forever BFF Que é melhores amigas É, a gente é muita amiga Para sempre Mas talvez se ela tirar a nota baixa Já era Escreve lá no meu Instagram Né? Qual tipo de irmã que você é Se você tem um pouquinho de duas coisas Ou se é Todas as irmãs que tá aqui Então Se você gostou do vídeo Não se esqueça De Clicar no gostei Sim, tem que deixar bem azulzinho Põe lá no meu Instagram Que tipo de irmãs você é E Um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau